ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Violência, camelô é agredido e morto a tiros em Iranduba. Emoção e homenagens marcam o velório do menino que morreu depois de cair em um bueiro na capital. Aumentam os prejuízos da indústria devido a greve dos auditores fiscais. E ainda, o Ministério Público Federal pede na Justiça a recuperação da Santa Casa de Misericórdia. O Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. Um camelô foi arrastado de dentro de casa, agredido e executado com dois tiros na cabeça em Iranduba. Foi na manhã desta quinta-feira. Pedro Cordeiro da Rocha foi assassinado no distrito do Cacau-Pireira, em Iranduba, região metropolitana de Manaus. De acordo com os familiares, pelo menos 10 homens arrastaram o camelô de dentro desta casa e levaram ele para uma área de várzea, onde ele foi agredido e morto com dois tiros na cabeça. Ele chegou pedindo socorro. Os malandos chegaram e entraram com tudo. Ele disse que não queria eu, queria ele. Aí ele pulou, entrou por dentro de casa, me acordou assustado, ele pulou a janela e correu. Aí os caras correram atrás dele. Aí eles saíram para cá. A polícia não confirmou, mas moradores da área disseram que ele era suspeito de ter estuprado uma menina. Eu moro mais de 20 anos aqui no Cacau-Pireira. Eu não ouvi falar isso não. Ele não falou nada, porque ele chegou correndo também assustado. Eu saí o varão da minha casa e pulou. Nenhum boletim de ocorrência por estupro havia sido registrado na delegacia de Iranduba até o fim da manhã. Uma reunião discutiu os prejuízos da greve dos auditores fiscais. A repórter Mariana Rocha acompanhou. Mariana. Marcela, a greve dos auditores fiscais foi deflagrada em todo o Brasil oficialmente no último dia 18 de outubro. Aqui no Amazonas, 70% dos 300 auditores cruzaram os braços. Eles pedem, além de reajuste salarial, gratificações e também foram privilegiados. E não aceitam que algumas dessas gratificações sejam destinadas aos analistas. Na verdade, existe aí uma certa guerra dentro da Receita Federal. E os prejuízos já são enormes nas indústrias do estado do Amazonas. 4 mil contêineres estão parados com cargas no porto de Manaus. Além de várias cargas paradas no aeroporto internacional Eduardo Gomes. As empresas não têm insumos para produzir e isso pode afetar muito. Principalmente porque o comércio varejista já pediu alguns produtos aí para o fim de ano. E eles estão com a produção parada. Olha, 170 empresas já pediram um mandado de segurança para que a justiça possa fazer com que esses auditores liberem aí alguns insumos e que a produção possa voltar ao normal. Vários trabalhadores das indústrias aqui no Polo Industrial de Manaus já entraram em férias coletivas. E se a situação continuar desse jeito, Marcela, vários trabalhadores também podem ser demitidos. O processo aí de esses pedidos dos auditores fiscais tramita em Brasília e deve ser votado no próximo dia 8 de novembro. Mariana Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Mariana. E daqui a pouco a emoção marca velório do menino que morreu depois de cair em um bueiro. Nós voltamos já. E aí